Música Ora então sejam muito bem-vindos aqui ao episódio número 11 de Remember Me Estamos então nos porões de Lava Steel No episódio anterior tínhamos descoberto que a nossa mãe é a Cilly Cartel Wells E vamos perseguir então aqui na loucura do Remember Me Milla, 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 eu não me sinto como conversar agora O Bad Request ainda está preso O Sabancel Crane tem um protocolo de segurança social Aquele nosso grande fã E a liberdade Vamos entrar, estou fazendo isso para o Bad Request, não para a causa Há um elevador em frente de ti Vai levar-te abaixo do Bad Request Lá, você entenderá tudo Cá está Então pera, mover Está movido, está sim senhora Mover então para aqui Parece que sim Está sim senhora E abrir a porta, não Tem de ser assim para cima Vamos então procurar o Bad Request E aí Onde é que será que esse caramelo se meteu Olha Elevador Número dois Então Vamos fazer Oui, cá está Chama-o elevador Espero que bem que não tenha música de elevador Que é aquilo que eu mais odeio Que é aquilo que eu mais odeio Não é a opção mais convidante Aqui vai Soltadores 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 E vai ver que porrada já Este é sempre para aviar Uou 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 Estes gajos assim não dá, mano Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer isto? Ah cá está a luz de elevador Que me safa Ah vela luz de elevador tão bom E agora sim Deve fazer então Fazer o Dosh Sansan Que é o que os deixa todos mamados E assim aproveito E dois mais um porradão Ah para dentro de elevador pá Sim que eu gostei Pimba Ah para dentro de elevador pá Ah para dentro de elevador pá Também que eras? Ah para os dois pá Ah para todos Tau Vandame na boca Isto que barulho Tau O gole a ver as combinações assim Estal Ponto-te a pé na boca Estal Ponto-te a pé na boca Enganei-te Estava esperando Ponto-te a pé na boca Vais-te um estal Para abrir a pestana Sempre atente pá Sempre atente Pronto Ele mas tive de entrar no elevador Acá está depois o edge Cadê-te ter uma desigualdade O BadRQ owns um soquet Nunca deixo de casa sem ele Será no repositório Onde as condições personagens têm que cuidar O badRQ O que é o greatest Para roubar Traz sempre tipo Uma gazu para roubar Teste aqui O que é o teu culpa? ROLT! Esta posta de controle está agora ativa. Por favor, volte para trás, para que o gelo seja fechado. Isto está a pedir demais, não é? Eu estou mesmo à Nora. Será que tenho de mover até apanhar a que eu quero? Ah, cá está, Bad Request. Ah, mesmo isto que eu quero. Ora, os pretences do Bad Request. Ui, que fixa! Acá está. Cada vez estou mais armadilhada. Espetáculo. Só que é de arrumamento de fechiduras. Um painel lateral. Shift esquerda, botão esquerdo do mouse. É mesmo isto que eu vou fazer. Parece-me bem. Mais alguma coisa? Depois já ativa ali a porta. Ok. Está tranquilo. Por enquanto está percebido. Vamos lá então. Opsi. Cá está. Toma. Entramos aqui. Ui. Ora. Fechar esta. Abre esta. Assim que é. Fecha uma. Abre outra. Assim que é, velho. De uma manhã de pares. Vou pegar para aqui. Estou falando com você esta traga. 2.000 minutos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E aqui há alguma coisa. Não. Vamos seguir para Bingo. Um abraço. Um abraço. Fecha. Que eu sou uma menina muito educada. Eu abro e fecho portas. E agora tomei indecise Mas ja percebi que não é por aqui Tem de ser por aqui Ora abriu Fechei daqui não, era bom É, era muito bom Searching Please be patient Será que to bem aqui? Searching Please be patient Está bem filha Bem-vindo Dr. Green Este é Dr. Sebastian Ray Estou seguro Estou seguro Que, como eu A anunciação de Cardin Estou profundamente desprezada Nunca tem A origem da mutação Estou tão perto O que é que Ele está a falar então Coitado 64% O Dr. agora é o mau da fita Ele está completamente Ele está completamente perdido O Dr. está dentro da minha cabeça Então é muito ruim Boa É o que é que O Dr. está dentro da minha cabeça Por favor, se levantem. Patiente não acompanhado em área restrita. É festa! Estava-se mesmo a ver. Wow! Mãe! Oi! Vim a dar assim que é para ganhar energia. E agora? Vou dar uma bomba, não? O que é que acham? Bomba? Parece-me bem. Bomba lógica. Tau! Agora dá-se um pulinho para trás. E faz-se o Jockey Peak. Aquele já foi. Este também. E agora? Vamos ver este Caramel. Este é o tal que me retira energia cada vez que eu lhe bato. Isso tem de ser... Aos poucos. De maneira que eu também recupero energia. Eu preciso recuperar-te. Oh, Deus! Deu-te-me fora. Você não é o mesmo. Dó chance, me parece-me bem. É isso tudo que eu tenho? Você tem que terá-la morta. Ah, foi. Mas eu fiquei quase, quase, quase... Morto. Oh, não! Mas não! Ixi! Bem, tenho de arranjar rapidamente a energia. Pressão de Tab. Cá está. Temos combinações novas. Esta deixa ficar. Vou só... Talvez para estas. O que é que nós vamos usar aqui de novo? Este? É. É o único que estava novo. Está como novo. Vamos então voltar. Estar. Ixi! Camuflagem de Sansan. Cá está. Abra o volante e tal. Não sei quantos. Camuflagem de Sansan. Parece demais. Ixi! Abordo o Enforça. Por trás e subcarregue. Ok. Vamos de Finex. Forneço! O que está? Tomp! Este já foi. Que era o mais difícil. Agora os outros... É sempre para aviarem. Gostei deste Sansan. Pareceu-me bem. E dá jeito... Visto que... Bomba lógica outra vez, o que é que acham? Neste caramelo. És um feliz premiado com uma bomba lógica. Catrapum! Tem a ver por cima de mim. Tau! Sempre para aviar o cartucho. Vem pra cá. Vem pra cá. Não conhece a будто. Vem pra cá! Márela? Vem pra cá. Talvez esteve para descobrir a origem do Lephast. Isto é assim que começou. Então ele descobriu que eles poderiam ser controlados usando o Sensei, portanto o projeto de reconversão. Agora este Madman está injetando a sua própria psique em eles. Caramba, uma armada de Quaid Leapers. Ok, estou em. Nós o paramos, não importa o custo. Você tem que encontrar o Bad Request Cell. As suas memórias vão te guiar bem para Quaid. Ah, acho que fiz mal. Exato, agora sim. Usar-lhe-te as caídas de emergência. Cá está. Aham. Não, não é por aqui. Aqui uma porta. Sequer tenho de fazer assim. Tenho de seguir para o outro lado. Está-se mesmo a ver. Era bom demais. Pronto. O nosso objetivo será então ir até à casa. À casa não. À cela do Bad Request. Ora, vou ficar então por aqui para o episódio 2 de Remember Me. Espero que tenham curtido deste episódio. Para a semana próximo domingo teremos então o episódio número 12. Já sabem, domingos às 8 da noite será então o dia de Remember Me. Deixem também agora os vossos comentários, sugestões, feedbacks. Terei todo prazer em vos responder no mais breve tempo possível. Partilhem também os vídeos na vossa rede social. E para quem não subscreveu ainda, que subscreva. Basta então ir ao Youtube, ao canal CC Kobe e fazer um subscribezinho no botãozinho no canal. Então até para a semana pessoal. Fui!